E aí, galera, mais uma novidade, Eliter Guns, carabina B12, customizada com kit Eliter Guns, tá? Mas customizada aqui, esse kit não está à venda, tem que ser feito serviço aqui. E gatilho de competição, tá? Vamos ver como é que ficou essa carabina. Ela tem alça e massa de mira sólida e ela está preparada para tiro em papel em 10 metros, inclusive com a velocidade bem baixa, que é específico dessa prova. Vou mostrar para vocês a velocidade agora, tá? 150 metros por segundo, chumbo do tipo match, ponta chata. 148.5, mais um tirinho, só para mostrar a estabilidade. 150.9, então é isso aí, 150 metros por segundo, agora? Então, o chumbinho pouco se mexe em cima da carabina. Mais uma novidade, Eliter Guns, se você quiser customizar a carabina B6, 4.5 ou 5.5 com uma OH, hoje a gente faz aqui na Eliter Guns. Excelente carabina, excelente custo-benefício. Excelente carabina, 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 excelente carabina